Olha o que a Cristina Grahamel fez com a Amanda Klein. A gente, a batalha está mais árdua do que nunca. Já avançamos demais para recuar. É agora ou nunca. O inimigo está se preparando, mas nós não fugimos à luta. Precisamos infiltrar-nos e garantir o sucesso da missão. Não vai ser fácil, mas o mundo está contando conosco. Chegamos longe demais para falhar agora. Não há como voltar atrás. A missão de salvar a nação está em suas mãos. A gente, você está pronto para esta missão. Sobre se a Terra é redonda, a gente vai começar a levantar dúvida. Tem gente que jura que ela é plana. Tem gente que jura. Então, se a gente começar a levar esse tipo de relato... Eu não conheço. Até hoje eu não conheço ninguém que jure que a Terra seja plana. Mas se a Amanda quer entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Eu não conheço até hoje uma única pessoa que tenha dito que a Terra é plana, Amanda. Mas se você quiser entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Tem um comentário. Eu posso trazer inúmeras... Eu conheço gente que diz que ele é inocente. Com as inúmeras provas, provas sobradas, como disse um dos juízes do TRF-4. Condenado em três instâncias. Eu conheço gente que diz que ele é inocente só porque houve uma manobra no STF. Então, quer entrar na discussão séria? Cristina, eu queria entrar num outro assunto também que é bastante polêmico. Você se coloca como a defensora dos patriotas do 8 de janeiro, enfim. Eles me colocam, não necessariamente eu. Eu fiz muitas entrevistas com eles. Certo. Eu defendo a liberdade. O devido processo legal... Porque, na verdade, eles estavam pleiteando uma intervenção militar, o que não é legal. Você entrevistou algum dos presos políticos? Não, eu não entrevistei um dos presos políticos, mas eu fui às frentes dos quartéis aqui, eu passei... E você disse que 100% daquelas pessoas queriam uma intervenção militar no sentido de golpe. Os cartazes eram muito claros. Você já leu o artigo 142 da nossa Constituição? Porque existe uma previsão na nossa Constituição para intervenção militar. O que aquelas pessoas, a imensa maioria dos que eu entrevistei... Eu não estou dizendo que não tenha... Nas passeatas do impeachment da Dilma, tinha gente pedindo intervenção militar. No sentido de golpe militar, mas era 200 mil pessoas na boca maldita e 3 ou 4 com cartazes de intervenção militar. Não dá para dizer que a manifestação fora a Dilma era por pedido de intervenção militar. E essa é uma confusão que a imprensa costuma fazer. Tem um ranço no regime militar e tudo bem, eu entendo, mas a gente tem que dar a devida proporção. Nos quartéis e nas manifestações, do que eu acompanhei como jornalista desde o início, eu não via como a tônica daquelas manifestações é intervenção militar. Cara, as pessoas queriam transpaquiam o código de fonte da urna, queriam entender o que aconteceu na eleição. Por que elas queriam na frente do quartel? Por que era na frente do quartel? Mas não sou eu que vou responder, vocês têm que perguntar para elas. Provavelmente elas queriam intervenção. Eu acho que... Provavelmente, você está julgando sem ter a... Está vendo? Eu sou do devido ao processo de atleta. Nós entrevistamos vários e todos que queriam intervenção militar. Vocês concordam com o julgamento dessas pessoas no STF, por exemplo? Elas não foram privilegiadas, por que elas foram julgadas lá? Mas tem uma falha nessa lógica, porque em nenhum momento você vai para o congresso pedir intervenção militar. Só isso, tá? Você está pedindo intervenção militar, você fica pedindo para os militares. Não saiam da frente dos quartéis. É a ordem de intervenção legal. Agora, o povo que foi lá para Brasília debredar, ou achar que tomou para o Brasil, não pediu intervenção militar. Eles mesmos fizeram a intervenção, não foi? Sido ouvidas pelo juiz que os advogados não tenham sido ouvidos, que eles tenham tido apenas o direito de mandar um vídeo. E que o vídeo pudesse ter 20 minutos, eles subiam para o sistema do judiciário 3 minutos antes de vencer o horário. Era meia-noite. Muitos advogados fizeram isso para testar. Eles podiam subir o vídeo até meia-noite. Eles subiam o vídeo de 20 minutos às 11h57 da noite. E à meia-noite e sete já tinha sentença. Sendo que não tinha dado tempo do juiz assistir o vídeo. Então você é a defensora... Eu sou a defensora do respeito às leis, da democracia, do respeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, à presunção de inocência, o direito à defesa que eles não tiveram e no foro legal. A Lava Jato não começou a degringolar quando acusaram o Sérgio Moro de ser parcial e de ser o juízo incompetente, que é a palavra que eles usam? Todos esses presos do 8 de janeiro foram julgados por juízo incompetente. Mas os atos em si, você é a favor do que foi feito lá em Brasília? Eu sou absolutamente contra o vandalismo provocado por vândalos que até hoje não foram identificados. Eu mostrei nas minhas colunas da Gazeta do Povo inúmeros vídeos que o Senado liberou para as defesas, e as defesas me passaram, de vândalos mascarados com balaclava na cabeça, igual bandido mesmo, descendo de rapel por mangueiras de incêndio pelos janelões do Senado, e saindo calmamente, caminhando pelos fundos, nunca foram presos. Tinham vandalizado todo o prédio público lá dentro do Senado. Ao passo que as 32 pessoas presas no plenário do Senado, entre elas o Cresão, não tem uma cena de vandalismo. Tem acho que oito horas de gravações de dentro do Senado. Eles estão de joelhos, eles estão rezando, eles tiram fotos para os policiais, eles sentam, conversam com os policiais. A única avaria que acharam no plenário do Senado foi a falta de um parafuso de um microfone, que não conseguiram nem atestar se foi durante a ocupação, e aí a gente tem que chamar de ocupação e não de depredação, do plenário do Senado, ou se foi no uso no dia a dia por algum senador e não tinham percebido a ausência daquele parafuso. Então como é que a gente pode dizer que condenar essas pessoas a 17 anos é legal e é justo? Não tem uma prova de que qualquer uma dessas 32 pessoas, especificamente as do Senado, vandalizaram nada. Mas tem gente fugindo, tem gente fugindo e que não foi localizada. Então, no mínimo, houve uma parcialidade na busca pelos supostos invasores, golpistas, terroristas, o que quer que seja. A gente não pode generalizar e dizer que quem estava ali no Senado conversando, fazendo foto com o policial, é vândalo e golpista, igual os que fugiram de balaclava e fazendo rapel pelos janelões do Senado. Bom, vamos encerrando, né? Temos mais uma pergunta, talvez, não mais, né? Se retrate, Miral, então, ficou muito feio para a senhora. Falar tantos intropérios e tantas mentiras, não sorte. Pessoal, a Miral, então, escreveu um artigo absurdo na semana passada, dizendo que as quatro medidas que aprovamos na CCJ com relação ao STF seriam inconstitucionais e contra a justiça. Ela começa fazendo críticas de ordem pessoal, dizendo que eu teria sido colocada lá para esticar a corda ao máximo contra o Supremo, que eu teria um artigo pessoal contra o Supremo e que o meu grande objetivo seria a justiça do Bolsonaro. Quero começar rebatendo esses três itens, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu não sei de onde a senhora tirou. Primeiro que eu não sei de onde a senhora tirou, porque eu teria algum conflito pessoal com os ministros. Se por acaso o STF estiver sendo investigada, você me avise, porque até então não existe nada contra mim. Mesma coisa com relação a ter sido colocada lá por alguém, isso não confere com a verdade. Eu sou uma deputada independente e em nenhum momento tenho compromisso de iniciar o Bolsonaro. Portanto, a senhora está equivocada. Ela fala que seria inconstitucional nós assustarmos as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque eles que devem ser o guardião da Constituição e interpretar a Constituição. Com certeza, eles devem ser os guardiões da Constituição, mas não tem nenhum momento escrito na Constituição que o Supremo tem que dar a última palavra que tem superpoderes e que realmente pode ser iniciar, inclusive, prerrogativas dos outros poderes. Ao contrário, o único momento em que nós previmos sustar as decisões judiciais é quando eles invadam a nossa competência constitucional e legislem o nosso lugar em normas gerais e abstratas. E isso acontece o tempo todo. Aconteceu esse ano com a desoneração da Folha, aconteceu com o marco temporal, aconteceu com a ADO 26, que equipara a homofobia ao crime de racismo, vai acontecer possivelmente com a DPF 442, para legalizar o aborto até a décima segunda semana, aconteceu, inclusive, com a DPF 635, com a restrição da atividade policial do Rio de Janeiro. Ou seja, quando eles legislem o nosso lugar e invadem a nossa competência, nós teríamos esse poder de assustar as decisões judiciais. Aliás, isso está previsto no artigo 49 da Constituição, inciso 11, que diz que cumpre ao legislativo zelar pela sua competência normativa em face dos demais poderes. Ou seja, não coloca que o Supremo é um superpoder que vai prevalecer sobre os outros. Mas a Constituição diz que deve viver uma harmonia entre os poderes. Nenhum poder está acima do outro e nenhum pode invadir a competência do outro. E ela fala que a direita se beneficia também das decisões monocráticas em vários momentos. Então, a gente não deveria ir contra as decisões monocráticas. Ora, se o seu conceito de justiça é esse, beneficiar ou não algo em troca de uma decisão judicial, e, portanto, a gente não deveria ser contra, o seu conceito de justiça deve ser revisto, está equivocado. A gente está falando de garantir a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Infelizmente, a atual imprensa marrom, como diria o Inês, ela se pauta muito mais por ideologia do que pela busca da verdade e do cumprimento da Constituição e das leis. Tudo que foi aprovado no exercício de voto está garantido pelo artigo 49 da Constituição, inciso 11. E também numa interpretação do artigo 1º, artigo 60, que diz que realmente os deputados podem sim alterar a Constituição, ou seja, está dentro da nossa prerrogativa, mas infelizmente se desvaloriza e não se prestigia mais aquilo que é essencial, que é a imunidade parlamentar e o nosso direito legítimo de legislar algo que está dentro da nossa competência. Por isso, se retrate, Miralaitão, ficou muito feio para a senhora falar tantos intropérios e tantas mentiras, e até a próxima. Tchau, tchau.